A separação que mais impactou? Graciane Belo. Graciane Belo impactou, gente, porque é um casal que vivia de declaração nas redes sociais. É um casal amor e louco, já começaram assim naquela intensidade, naquele amor. Passaram muitos anos juntos, muito intensamente também. O Belo sempre foi um grande apoiador da Graciane e vice-versa. Ninguém nunca imaginou que esse casal poderia, gente, estar passando por uma crise. E foram 16 anos de união. Então, acho que esse casal impactou muito, viu, Su? Impactou muito. E você, Ananda, fala pra gente. Acho que com certeza Belo e Graciane, até por conta do contexto, gente. Envolvendo aquele personal trailer, aquelas fotos no piano. Dias depois daquele ensaio memorável, maravilhoso. E eu vou lembrar pra sempre da minha vida. Obrigada, Graciane Belo. Obrigada. Aquele ensaio, aquele pai central no piano. E não teve nenhuma reconciliação, né? A próxima Graciane deu entrevista já falando que não existiu tentativas de reconciliação pelo Belo, né? Que eles não tentaram, na verdade, nem em nenhum momento essa reconciliação. Apenas eles tentaram ali, fizeram uma tentativa de manter a amizade e o respeito. E, além disso, toda a logística aí pra organizar família e também os negócios que o casal tinham juntos. Então, aí, como a Marisa trouxe, foram 16 anos de união, depois de uma crise conjugal de mais de um ano. E aí, foi quando eles decidiram colocar aí um ponto final na relação, após o cantor Belo descobrir uma traição da modelo fitness. Que até hoje, na verdade, a gente não sabe se foi mesmo... Muita gente fala que foi traição, mas a gente fala que não. Que eles já estavam distantes, né? Ele mesmo, o próprio Belo, apesar de ele ter se calado por muito tempo e ter aproveitado todos esses primeiros meses de separação pra engatar o novo sucesso profissional dele, o novo show que ele tava vendendo, a nova turnê que ele tava vendendo, depois de meses, ele calado, ele mesmo decidiu falar sobre esse assunto e ele deixou escapar que ele realmente não estava mais tão próximo da Graciane, eles não estavam mais tendo uma vida de casal. Não que eles não estavam juntos, eles estavam casados, mas estavam muito distantes. Claro que o Belo demorou a dizer isso, pra ele poder engatar o que ele já estava vendendo profissionalmente. Nesse ano de 2024, ele se tornou um dos pagodeiros com o maior cachê pra show, justamente por conta das polêmicas. Então, assim, ainda hoje não se sabe ao certo, mas, segundo o próprio Belo, eles já não estavam mais ali com a vida conjugal tão ativa, viu, Suiane? É um casal que é complicado, esse casal que é complicado a gente falar, porque, assim, tiveram muitos rumores de reconciliação, de tentativa deles ficarem juntos, a própria Graciane apareceu em alguns momentos chamando a mãe do Belo de Sogra e vice-versa, mas, apesar dos rumores, eles de fato não tentaram reconciliação, a Graciane passou um tempo morando ainda no Rio de Janeiro com o Belo, mas não houve reconciliação, pelo contrário, eles, cada um foi seguindo o seu rumo. A própria Graciane, Suiane, colocou culpa da crise no relacionamento, justamente da grande convivência que o casal tinha com os demais familiares, Su. Você acha que, realmente, família demais pro casal acaba atrapalhando? Era pra ser o contrário, né? Era pra ser o contrário, acho que família é rede de apoio, família é algo que a gente tem pra agregar. Exato. Então, quando isso não tá funcionando, menina, acho que a pior coisa que tem é a família não se dar bem com a mulher do cara, né? É porque aí nada flui, gente, nada flui, acho que não tá nesse ponto. É aquela coisa, quando bota dedo de mãe lá, dizendo que não vai dar certo, eu não gosto, nem adianta. Eu acho que, realmente, muitas das vezes não vai. Então, é complicado, quando envolve família, principalmente, eu acho que já é algo que tá fadado ali, é o fracasso, literalmente. Mas, olha, nosso YouTube continua com muitas mensagens, agradecer o carinho da sua audiência, agradecer o tempinho que você tem de chegar na nossa live, deixar um comentário. Sintam-se abraçadas aí por nós três, né, Marisa? Tem comentário já. Tem, tem comentário sim, viu? A Tailândia disse que é de Timon, beijo pra toda Timon. Beijo. O Yuri disse, olha, nossa, essa loura é uma deusa. Meu Deus, parabéns pelo programa, não perco, gente, é o segundo já que tá dando em cima da Suyane, eu tô amando isso, viu? Quem é, gente? Eu tô amando, é o Yuri dessa vez. Yuri, beijo, Yuri. Maravilhoso. Sabe, uma Maria disse, Suyane, eu imploro, me dá uma maquiagem igual a que você tá usando. Você tá uma gata, tá um espetáculo, gente, tá mesmo, viu? Arrasou. Borbicha, arrasa muito. Beijo, Vila, obrigada a todos os créditos aqui da Make, vai pro nosso maquiador aqui da TV Meio, né, Sérgio Borba, ele arrasa. Vila, viu, me arrasa muito. Beijo, mulher, obrigada pelo elogio, obrigadão mesmo, de verdade, tá? Aproveita e continua comentando, né, Su? Continua, continua comentando aí na nossa live, que já já vamos trazer mais participação ao vivo, tá? Porque tem também, teve também outro casal que se separou, né, Ananda? Que a gente nem sabe, inclusive, que foi a Heloísa Pérez Cê. Pois é, bem.